Diretamente é Distante Love Pack Aprende que respeito é multo Conserva as pernas, os dentes O sábio é o cego, o surdo e o muro Um passo pra trás, dez pra frente É só de tamo junto, sozinho eu meto Mas tô orgulho pra coroa Descosto, passei em futuro Até me deixaram de lado nos time ali Não entende se quer os porquês Se o pai chutou tudão Panela fura eu já avisei Mas chega a minha vez Enfio o hype no seu cu com as visualização Então, antes de tudo é melhor tá sozinho Que rodeado de uns vacilão Minha mãe me disse pra eu ficar tranquilo Que contra inveja de Zé Povinha ela tem oração Então, antes de tudo é melhor tá sozinho Que rodeado de uns vacilão Minha mãe me disse pra eu ficar tranquilo Que contra inveja de Zé Povinha ela tem Aí, quanto tempo de carreira cê tem? Quatorze anos né, quatorze dias né, quatorze meses Tá firmão, se necessário eu faço tudo outra vez Deus no céu, nós na terra Mantendo a essência, deixa que mate Tá ligado, pique um jogo de xadrez Hoje cês falam que o traque tá foda Chutando tudo com os versos nervoso Talento é o memo de uns anos atrás Cês não gostam de artista, gostam de famoso Longe de mim cê é digno de dó Nasci na terra dos bigode grosso Onde o silêncio é prata E a palavra vale ouro Então, antes de tudo é melhor tá sozinho Que rodeado de uns vacilão Minha mãe me disse pra eu ficar tranquilo Que contra inveja de Zé Povinha ela tem oração Antes de tudo é melhor tá sozinho Que rodeado de uns vacilão Minha mãe me disse pra eu ficar tranquilo Que contra inveja de Zé Povinha ela tem